Olá, bom dia. O Boletim em Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Um turista sul-coreano sofreu um acidente quando mergulhava no Encontro das Águas. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. O sul-coreano estava na companhia de mais quatro pessoas que participavam de um passeio no Encontro das Águas. O acidente ocorreu quando o condutor da embarcação deu partida no motor, atingindo as pernas do turista que estava na água de forma violenta. Este não foi o primeiro acidente envolvendo embarcações com turistas aqui na capital. Em setembro de 2013, uma inglesa de 50 anos morreu depois de uma colisão entre duas lanchas no Rio Negro, enquanto ela passeava com familiares. O comando do 9º Distrito Naval abriu um inquérito para apurar o caso. Eu volto com você ao estúdio. O turista foi levado em estado grave para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. A família não autorizou o hospital a dar informações sobre o estado de saúde da vítima. E na manhã de ontem, um acidente na M-010, quilômetro 90, deixou uma vítima fatal. César de Oliveira Coelho, de 26 anos, foi encontrado já sem vida por volta das 10 horas por motoristas que passavam pela rodovia. A moto que possivelmente conduzia a vítima também estava no local. As causas do acidente ainda são desconhecidas pela polícia. Em Parintins, a polícia combate os crimes virtuais contra parlamentares. O repórter Tadeu de Souza traz as informações. O delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira, fez hoje pela manhã uma advertência em relação aos crimes virtuais que estão se intensificando aqui na cidade de Parintins. A polícia investiga duas ocorrências registradas no ano passado. Os vereadores Everaldo Batista do Proz, Ernesto de Jesus, PTN, Vanessa Gonçalves Proz e Jelson Moraes, PSD, denunciaram um comerciante local que estaria delegrindo a imagem dos parlamentares com postagem das redes sociais, através de um fake, perfil falso. A polícia investiga também uma outra ocorrência envolvendo o presidente da Câmara, Everaldo Batista, e um internauta local. O delegado disse que hoje existem ferramentas que identificam os autores das postagens. Tem como descobrir? Tem como descobrir. Dá trabalho, mas a polícia vai descobrir. A gente está trabalhando. A gente tem um link agora com a delegacia, digamos, virtual, de crimes virtuais em Manaus. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Um homem foi morto a tiros nas proximidades do Balneário do Miriti, em Manacapuru, região metropolitana de Manaus, na tarde de ontem. O ex-policial militar Ivan Mendes da Costa, de 41 anos, morreu após ser alvejado a tiros em um bar na orla do Balneário do Miriti, em Manacapuru. O crime ocorreu por volta das 3h40 deste domingo. De acordo com policiais militares do 9º Batalhão da PM, um homem desconhecido se aproximou da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo, enquanto ela bebia com amigos no local. Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta. Ivan chegou a ser socorrido por amigos e conduzido a uma unidade hospitalar do município. Porém, não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela primeira delegacia interativa de polícia. Já na capital, sete mortes foram registradas até o domingo. O repórter Danilo Alves traz as informações. É isso mesmo. Desde a noite de sábado até a tarde de domingo, o Instituto Médico Legal registrou pelo menos sete homicídios só na capital. Entre eles, o de Silvio César Abreu Ribeiro, de 38 anos. Ele foi espancado até a morte por moradores do bairro São José, na Zona Leste, depois de tentar invadir uma casa na noite de sábado. Horas depois, outro homicídio. Fernando Ferreira da Silva, de 18 anos, foi encontrado com várias perfurações de arma branca na Avenida do Futuro, no bairro Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. E pela manhã, por volta das sete horas, no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, um homem que até o momento não foi identificado, foi encontrado morto. Os policiais afirmam que ele foi vítima de agressão física. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Dois incêndios foram registrados no domingo, na zona sul e central da capital. Por volta de quatro horas da madrugada de ontem, no centro da capital, um curto-circuito na fiação do ar-condicionado causou um incêndio em uma casa. No local, estavam um homem, a esposa e duas crianças. Eles estavam dormindo quando perceberam a fumaça. Eletrodomésticos foram destruídos. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. E no Educando, em zona sul, o fogo deixou parte de um kitnet destruído depois de um curto-circuito em um ventilador. Moradores perceberam as chamas por volta das quatro horas da tarde. O corpo de bombeiros foi acionado. Mas quando chegou ao local, o fogo já tinha sido contido. Apenas alguns móveis do quarto foram atingidos e ninguém ficou ferido. No dia do farmacêutico, um projeto de saúde leva assistência à comunidades da capital e interior. Seu César é um daqueles brasileiros que, quando sentem qualquer dorzinha, compra o primeiro remédio que vem pela frente. Pois é, mas depois de passar por aqui, ele aprendeu sobre os riscos da automedicação. Algumas vezes a gente nem sabe que está com problema. A gente vai deixando, a gente sente algum sintoma, mas não sabe o que é. Deixa de procurar um médico especializado, não sabe nem que médico procurar. E aqui não, eles orientam a gente. Muito beleza. Os farmacêuticos em ação realizaram testes de glicemia e orientaram a população. Essa atividade, esse projeto, ele já tem três anos. E ele veio de encontro a uma necessidade de levar a figura do farmacêutico para a população e mostrar que o farmacêutico não fala só de medicamento. Hoje aqui nós temos, lá, nós estávamos fazendo orientação sobre medicamentos. Como se deve usar o medicamento, o cuidado da automedicação que não deve ser utilizada. Quarta-feira é o dia do farmacêutico. E entre os profissionais que trabalhavam na ação, um exemplo de vitória. Tatiana é transexual e venceu o preconceito para seguir a profissão que ama. Existe essa dificuldade da transexualidade ser vista dessa forma. Então as pessoas, elas olham de uma forma diferente. Elas associam à marginalização. Outras zonas da capital também receberão as ações do grupo nas próximas semanas. Uma escola de remo do Amazonas já beneficiou mais de 4 mil crianças. O projeto social continua e já chegou até a formar campeões na modalidade. Na imensidão do Rio Negro, eles vão. Ou melhor, remo. Crianças e adolescentes que vivem em situação de risco encontram aqui um refúgio. E como todo esporte, uma válvula de escape para os caminhos tortuosos da vida. Cerca de 120 peixinhos. É assim mesmo que o treinador chama esses atletas. Treinam por aqui. Quase todos moram em áreas próximas na Zona Oeste. Assim como o Brandon. Ele é da tribo Tikuna e já é medalhista do Campeonato Brasileiro. Ele conta como o remo fez tão bem para a vida. Aqui ele ajuda bastante a gente nessa prática. Eu quando era menor era bastante atentado. Aí com ele aqui não. Ele me segurando tudo. E bem-vindo, eu passo a maior parte do tempo com ele. Então ele me ajuda mais. Meus pais também me ajudam bastante. Mas a maioria do tempo eu passo mais com ele. Outro destaque é Jéssica. Ela foi vice-campeã também do Brasileiro. E diz que não perde o ritmo para as próximas competições. Treinar como mona cefada. Tem que sempre treinar. Não pode deixar de vir um dia. Porque senão perde resistência, força. E a cabeça também. Tem que ter cabeça. Para poder conseguir ir para o campeonato e ganhar. Mais que um projeto social. Os peixinhos também aprendem questões éticas. E assuntos referentes às dificuldades que eles passam o dia a dia. E claro, também tem a parte do treino e as aulas. E com uma vista dessa, parece até ser mais fácil, né? A gente compartilha isso aqui entre nós. E é muito bom porque desenvolve nosso corpo, traz disciplina para nós. E preservar o meio ambiente também faz parte da aula. Todo o lixo encontrado nas margens do rio são recolhidos por eles. Considerados como troféus, Matheus já recolheu muitos destes durante a aula. Para conservar o rio. Deixa eu ver. E para ajudar o meio ambiente, né? Esse é o Manassé e para ele o objetivo não é só criar destaques no esporte. Conta aí, treinador. A nossa medalha é quando a gente vê uma criança chegar aqui triste, sofrida, apanhada, baixa estima, desmotivada, sem nenhum sonho sequer. E a gente percebe um período depois que ela diz, pota assim, não joga lixo no chão, tu não juntou o lixo no rio, não chama nome, não grita, não empurra o outro. Então isso demonstra que a criança, né? Ela já tem um universo social que a gente quer como sociedade. E ele faz o convite. Basta ter vontade, basta querer. Aí aqui ele vai passar por um processo pedagógico de aprendizado, que é rápido, porque jovem e menino danado, eles têm muita coordenação, têm muita percepção. E de repente eles estão dentro da técnica básica, que o importante é ter o domínio técnico para ter segurança na água, para não haver acidente. Primeiramente, todos eles têm que virar peixe, nenhum deles vai para a água se não virar peixe, enquanto não vira peixe, não rema. Então é só abrir os braços para esse riozão e remar em busca dos seus sonhos. Bonito, né? São 10 horas e 5 minutos e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos no programa agora. Tenha um ótimo dia para você. A gente se vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Assetto Dish A Assetto Dish